O UDF, o moleque do caminho de fogo, tá ligado né? Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre, é por isso que sofre É por isso que sofre, é por isso que sofre Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre, é por isso que sofre É por isso que sofre, é por isso que sofre Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar 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 Foi sequência de purritomba Foi sessão de trap match Novinha piranha Pula no colo do Will Def Trap e mete, trap e mete, trap e mete, trap e mete Novinha pirainha, pula no colo do Will Def Trap e mete, trap e mete, trap e mete Novinha pirainha, pula no colo do Will Def Will Def, o moleque no cabelo de fundo Tá ligado? Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre, é por isso que sofre Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Foi sequência de porritomba, foi sessão de trap e mete Foi sequência de porritomba, foi sessão de trap e mete Trap e mete, trap e mete, trap e mete, trap e mete Novinha pirainha, pula no colo do Will Def Trap e mete, trap e mete, trap e mete Novinha pirainha, pula no colo do Will Def Trap e mete, trap e mete, trap e mete Trap e mete, novinha pirainha, pula no colo do Will Def Aê, fanqueando o tube Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo